Olá, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para falar sobre as respostas do réu, sobre aqueles tipos de manifestação que o réu pode fazer nos autos do processo, seja para se defender, seja para concordar com o pedido do autor. São seis os tipos básicos de respostas do réu. Nós vamos ver cada um deles. O primeiro deles é o reconhecimento jurídico do pedido, que quando o réu concorda com o pedido do autor, concorda com os fatos e as consequências jurídicas do que o autor alegou na sua petição inicial. O segundo tipo é quando o réu requer o desmembramento do lites consórcio ativo multitudinário. Nós já sabemos o que é lites consórcio, já sabemos o que é lites consórcio ativo e já sabemos também o que é lites consórcio multitudinário que é aquele com um número grande de pessoas no mesmo polo processual. Isso pode dificultar a defesa do réu. Então o réu, ao ser citado sobre a existência daquele processo, pode manifestar-se tão somente para pedir o desmembramento daquele lites consórcio ativo multitudinário. Essa é uma das formas de resposta do réu. O terceiro tipo de resposta, talvez o mais clássico deles é a contestação, o momento em que o réu apresenta a sua mais pura defesa nos autos do processo. Há também a possibilidade de reconvenção, que é um outro tipo de resposta do réu no processo que nós logo vamos ver nessa aula. E o outro tipo de resposta que o réu pode dar é a argüição de impedimento ou suspeição. Isso pode ser do juiz, do ministério público, do titular da serventia judicial. Há vários tipos de argüição de impedimento ou de suspeição que nós vamos ver na próxima aula. E além disso, o réu pode silenciar. Um tipo de resposta também é a não resposta, ocasião em que se dará a revelia do réu. E nós vamos ver cada um desses tipos de respostas. Antes de tudo, convém que a gente entenda as espécies de defesa. Então, até aqui, nós vimos os tipos de resposta que o réu pode dar nos autos do processo. Agora, nós vamos passar a analisar, dentro do tipo de resposta de defesa, quais são os tipos de defesa que o réu pode trazer para os autos do processo. A doutrina faz uma classificação. E a primeira classificação que é feita é entre o tipo de defesa processual e a defesa de mérito. Sempre que o réu alega uma defesa processual, ele vai atacar algum defeito na forma, na formalidade prevista na legislação processual. São as chamadas defesas preliminares. E elas são chamadas de preliminares justamente porque elas são feitas antes da defesa de mérito. E elas podem servir tanto para dilatar o andamento do processo até que aquele defeito formal seja corrigido. Ou elas podem encerrar o processo, podem levar à extinção do processo sem análise do mérito. Além disso, nós temos as defesas de mérito, que são aquelas que atacam o objeto do processo, que atacam o direito material específico daquela demanda. Essa, então, é a primeira classificação dos tipos de defesa. Defesa processual e defesa de mérito. Que nos remete, inclusive, àqueles conceitos que nós já sabemos de direito material e direito processual. Uma outra classificação que a doutrina faz a respeito das espécies de defesa é entre a defesa direta e a defesa indireta. Vai ser direta a defesa quando o réu negar os fatos trazidos pelo autor na sua petição inicial. Ou quando o réu apenas negar as consequências jurídicas adivindas daqueles fatos. Isso quer dizer que o réu, ao fazer uma defesa direta, não irá apresentar fatos novos. Ele apenas negará os fatos já trazidos pelo autor ou negará as consequências jurídicas desses fatos trazidos pelo autor. O outro tipo de defesa é a defesa indireta. Se na direta o réu não traz fatos novos, na indireta o réu traz sim fatos novos. E aí, ao trazer esses fatos novos, eles podem ser impeditivos do direito do autor, assim também eles podem ser extintivos ou modificativos. Então, essa classificação nos remete aos fatos trazidos pelas partes. Se o réu, na sua defesa, não trouxer fatos novos, ele fará uma defesa direta. Se ele trouxer fatos novos, que podem ser impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ele estará formulando uma defesa indireta. Ok? Muito bem. Tendo essas noções básicas a respeito da resposta do réu e dos tipos de defesa, nós vamos analisar uma das espécies de resposta, a mais comum dentre as respostas que o réu pode dar nos autos do processo, que é a contestação. Para entender o que é, nós vamos analisar um conceito que a doutrina traz. O professor Fred Didier Jr. diz o seguinte a respeito da contestação. Vem ler comigo. A contestação está para o réu como a petição inicial está para o autor. Trata-se do instrumento da exceção exercida, exercício do direito de defesa, assim como a petição inicial é um instrumento da demanda, ação exercida. É pela contestação que o réu apresenta a sua defesa. Bom, a contestação tem um prazo previsto no Código de Processo Civil para que ela seja exercida, para que ela seja apresentada. Está lá no artigo 335, no caput do artigo 335 do CPC, diz que o prazo para a contestação é de 15 dias. Essa é a regra geral. Há, entretanto, algumas exceções previstas na própria legislação que modificam esse prazo. Por exemplo, no caso de o réu ser ministério público ou de haver réus com, réus lites consortes, né, com diferentes advogados, o prazo será contado em dobro. Assim também, para o caso de o réu ser defendido por defensor público, haverá a contagem do prazo dobrado, ou seja, 30 dias para apresentação da contestação. Mas a regra geral é aquela prevista no artigo 335. Se o réu não se enquadrar em nenhuma das exceções previstas na lei, o seu prazo será de 15 dias para apresentação da contestação. Diz assim o artigo 335. Vamos ler. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data, inciso 1º, da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer, ou, comparecendo, não houver autocomposição. Inciso 2º, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1º. Inciso 3º, prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos. Já o parágrafo 1º do artigo 335, trata a respeito do lites consórcio passivo. Vamos ver. No caso de lites consórcio passivo, ocorrendo a hipótese do artigo 334, parágrafo 6º, O termo inicial previsto no inciso 2º será, para cada um dos réus, a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. E o parágrafo 2º diz que, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2º, havendo lites consórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para a resposta correrá da data de intimação da decisão que homologar a desistência. Falar sobre contestação é também falar sobre uma importante regra que rege esse Instituto do Direito Processual, que é a regra da eventualidade. Essa regra está prevista lá no artigo 336 do novo Código de Processo Civil. Vamos ler? Diz assim o artigo, Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Essa regra da eventualidade diz para nós que a contestação é o momento que o réu tem para trazer todos os seus argumentos de defesa. É ali que ele deve produzir toda a sua argumentação e deve, deve não. Ele tem o ônus de trazer todos os argumentos pelos quais ele pretende convencer o magistrado a respeito das suas razões. Nesse caso, é importante frisar que os argumentos trazidos pelo réu podem, inclusive, ser contraditórios entre si. Ao passo que, na petição inicial, os argumentos trazidos pelo autor não podem ser contraditórios. Mas, na contestação, considerada a regra da eventualidade, o réu pode trazer todos os argumentos, ainda que sejam contraditórios, e estabelecer uma escala de importância desses argumentos para que o juiz os analise dessa forma. O artigo 337 vai começar a falar para nós a respeito das defesas processuais. No início dessa fala, nós classificamos as defesas entre defesas processuais e defesas de mérito. As defesas processuais estão previstas lá no artigo 337, que nós vamos passar a analisar a partir de agora. Veja lá, diz assim o 337, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar, inciso I, inexistência ou nulidade de citação. Nós sabemos que a citação é um ato processual importantíssimo, porque é a partir dela que o réu toma conhecimento a respeito do que contra ele está sendo dito pelo autor. Então, é importante que a citação seja executada nos exatos termos previstos na legislação, a fim de que ela não seja considerada nula. Porque se ela for considerada nula, o réu alegará isso na sua defesa. É uma das defesas processuais e isso atrasará o andamento do processo até que o vício seja corrigido. Além disso, o réu poderá alegar como defesa preliminar a inexistência de citação. O segundo inciso do artigo 337 fala na possibilidade de alegação de incompetência absoluta e relativa. Nós já conhecemos as regras de fixação de competência e já sabemos que incumbe ao autor dirigir o seu pedido ao juízo competente a partir dos critérios previstos na legislação. Entretanto, se houver algum equívoco do autor na fixação da competência, o réu poderá alegar a incompetência absoluta ou a incompetência relativa como preliminar, como defesa processual na sua contestação. E eis aqui a primeira diferença do Código de 1973 com o Código de Processo Civil de 2015. No Código de Processo Civil de 1973, a possibilidade de preliminar era destinada apenas à alegação de incompetência absoluta. Eventual alegação de incompetência relativa deveria ser feita a partir de uma exceção de incompetência. Isso foi abolido pelo novo Código de Processo Civil. Então, a partir de 2016, a alegação de incompetência absoluta ou relativa deve ser feita como preliminar de contestação. Essa é uma inovação, então, do novo Código de Processo Civil. Inciso terceiro, outra inovação do novo Código. O réu vai poder alegar como defesa preliminar a incorreção no valor da causa. Nós sabemos que no Código de 1973 há uma previsão de impugnação ao valor da causa em peça específica, em peça diferente da contestação. Agora não. Com o novo Código de Processo Civil, a incorreção no valor da causa pode ser alegada pelo réu como preliminar de contestação. O inciso quarto fala de inépcia da petição inicial, outra defesa processual. Então, nós já sabemos que o autor deve respeitar aqueles requisitos formais previstos na legislação para a formulação da sua petição inicial, porque uma formulação correta da petição inicial vai permitir que o réu possa defender-se de forma adequada e vai permitir que o juiz possa, então, produzir uma decisão adequada para aquele caso. Se não houver respeito às formalidades previstas para a petição inicial, ela será considerada inépita. Se o juiz não perceber isso na análise inicial do processo, o réu vai poder alegar a inépcia da petição inicial como resposta ou como defesa processual preliminar na sua contestação. Inciso quinto, é possível também alegar perempção. Inciso sexto, litispendência. Inciso sétimo, coisa julgada. Inciso oitavo, conexão. Inciso nono, incapacidade de parte, defeito de representação ou falta de autorização. Inciso dez, convenção de arbitragem. Inciso onze, ausência de legitimidade ou de interesse processual. Inciso doze, falta de calção ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Inciso treze, indevida concessão do benefício de gratuidade da justiça. Esses são, então, os casos em que o réu poderá alegar defesa processual como preliminar da sua contestação. O artigo trezentos e trinta e oito diz o seguinte, alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor em quinze dias a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa. Ou, sendo este irrisório, nos termos do artigo oitenta e cinco, parágrafo oitavo do CPC. O artigo trezentos e trinta e oito traz para nós também uma novidade do novo CPC. No Código de Processo Civil de 1973, não havia essa disposição que permitia ao autor substituir o réu no caso de ele alegar ser parte ilegítima. No Código de 1973, isso estava previsto como uma das possibilidades de intervenção de terceiro. Ao passo que a doutrina indicou para o legislador do novo Código de Processo Civil a necessidade de correção desse erro, porque, na verdade, não se tratava de uma intervenção de terceiro, e sim de mera correção do polo passivo da demanda. Então, se o réu alegar a sua ilegitimidade de parte, indicando aquele que seria, de fato, legítimo para figurar no polo passivo da demanda, o autor, concordando com esse pedido, pode promover a substituição do réu. O artigo 339 prossegue dizendo o seguinte. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Parágrafo 1º. O autor, ao aceitar a indicação, procederá no prazo de 15 dias à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se ainda o parágrafo único do artigo 338. Parágrafo 2º. No prazo de 15 dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir como litisconsorte passivo o sujeito indicado pelo réu. Então, percebam as possibilidades que o artigo 339 traz para o autor. Ele exige que o réu apresente a pessoa que ele considera ser a legitimada para figurar no polo passivo daquela relação jurídica processual, caso ele tenha conhecimento desse fato, e possibilita ao autor substituir o réu ou incluir essa outra pessoa junto com aquele réu que já estava previsto naquela relação jurídica processual. Então, a partir disso, passa a ser uma escolha do autor e ele vai suportar os ônus disso. Se ele efetuar a substituição, não vai haver nenhum problema. Se ele não efetuar a substituição e o réu for mantido naquela relação jurídica processual, com a inclusão de outro possível causador do dano, por exemplo, e o primeiro réu indicado seja considerado ao final parte ilegítimo, o autor vai arcar com os ônus de sucumbência para com esse réu. O artigo 341 do novo Código de Processo Civil traz uma outra regra muito importante para a petição inicial. É a regra do ônus da impugnação específica ou da impugnação especificada. Vamos analisar? Diz assim, incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se, inciso I, não for admissível a seu respeito a confissão, inciso II, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato, inciso III, estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Essa regra do artigo 341 impõe para o réu o ônus de impugnar especificadamente cada um dos fatos trazidos pelo autor na sua petição inicial. Caso ele não faça a impugnação específica de cada um dos fatos trazidos pelo autor, aquele fato não impugnado pode ser considerado verdadeiro, pode-se operar a confissão ficta com relação àquele fato, salvo nas exceções previstas nos incisos. No inciso I, no caso de, para aquele fato, naquela situação, não ser aceita a confissão. Então, se não é possível nem mesmo ao réu confessar diretamente de forma específica, também não será possível a confissão ficta pela não impugnação específica do fato. O inciso II fala daquele caso em que a petição não está acompanhada de um documento que a lei exija para a comprovação daquele fato. No caso, por exemplo, da comprovação da propriedade de um imóvel, a lei exige que a propriedade de um imóvel seja comprovada pelo registro no registro de imóveis, pela matrícula no registro de imóveis. Nesse caso, se o autor não trouxer esse documento, mesmo que o réu não faça impugnação específica, não será considerado verdadeiro aquele fato, porque, para a prova daquele fato, a lei exige um documento específico. No caso do inciso III, vai ficar relativizada a regra da impugnação específica, sempre que a defesa do réu considerada como um todo, indicar para o juiz que ele está, de certa forma, negando aquele fato que ele não negou de forma especificada. Muito bem. O artigo 342 vai falar dos casos em que é possível aditar ou não aditar a defesa. A contestação. Diz assim o artigo 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando, inciso I, relativas a direito ou a fato superveniente, inciso II, competir ao juiz conhecer delas de ofício, inciso III, por expressa disposição legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Nesses casos aqui, são previstos no artigo 342 as hipóteses em que o réu poderá aditar a sua contestação, poderá trazer novas defesas que ele não tenha trazido no momento oportuno. Então, nós sabemos, pela regra da eventualidade, que na contestação devem ser concentrados todos os argumentos de defesa, a não ser naqueles casos previstos especificamente no artigo 342, o réu não vai poder trazer outras defesas, outros argumentos de defesa que não aqueles já trazidos na contestação. Ok? Era isso que nós tínhamos para falar sobre contestação. E agora, nós vamos passar a tratar de uma outra espécie de resposta do réu que é a reconvenção. Para começar, nós precisamos ver como a doutrina conceitua a reconvenção. Vamos lá? Diz o professor Barbosa Moreira, ainda falando com relação ao previsto no Código de Processo Civil de 1973. Chama-se reconvenção a ação proposta pelo réu, reconvinte, contra o autor, reconvindo. Embora tratada pelo Código como modalidade de resposta do réu, a reconvenção é verdadeira a ação distinta da originária. Então, trocando em miúdos, a reconvenção é uma das possibilidades de resposta do réu em que o réu não só se defende, ele também formula na mesma ação, naquele mesmo processo, uma outra ação contra o autor. Ok? Então, nós tínhamos uma relação jurídica processual em que o autor estava no polo ativo pedindo uma providência do judiciário contra o réu. O réu, então, pode formular sua defesa a partir da contestação e, na mesma contestação, pode apresentar reconvenção, que é uma ação dele, é uma ação do réu contra o autor. Então, o réu, na reconvenção, está no polo ativo, enquanto que o autor, na reconvenção, está no polo passivo e passa a existir para o juiz, então, duas ações que devem ser julgadas no mesmo momento porque tem relação entre si. Ok? Para poder propor uma reconvenção junto com a contestação, existem alguns requisitos que a lei prevê. Vamos analisar quais são eles? O primeiro deles, existência de uma causa pendente. Qual é a causa pendente? É aquela causa que o autor propôs contra o réu. Então, o réu, ao formular a sua defesa, pode também fazer a sua reconvenção contra o autor. Então, o primeiro requisito é que exista esta causa pendente. só a reconvenção se tiver uma ação prévia do autor contra o réu. Segundo requisito, obediência ao prazo de resposta. No Código de Processo Civil de 1973, a reconvenção era uma peça autônoma, apartada da contestação. No novo Código de Processo Civil, a reconvenção deve ser apresentada na mesma peça da contestação. Tudo isso para simplificar. e deve ser apresentada inclusive no mesmo prazo. Já havia essa previsão no Código de 1973. Mas, no novo Código de Processo Civil, então, o prazo é o mesmo, 15 dias, a não ser que a lei preveja um prazo especial, mas a regra geral é o prazo de 15 dias e a reconvenção deve ser apresentada nesse mesmo prazo na contestação, na mesma peça da contestação, não havendo mais a necessidade de formulação de uma peça apartada. Terceiro requisito, competência do juízo. O mesmo juízo que vai julgar a ação principal deve ser também competente para julgar a reconvenção. Então, o réu, ao apresentar a sua reconvenção, deve verificar se aquele mesmo juízo daquela mesma ação a que ele está vinculado é competente para julgamento do seu pedido. Quarto requisito, compatibilidade de procedimentos. Considerando que as duas ações vão tramitar em conjunto, é fundamental que elas sejam compatíveis ou que os procedimentos previstos sejam compatíveis. Se houver procedimentos diversos, que eles possam tramitar pelo procedimento comum. Caso contrário, não será possível ao réu apresentar a reconvenção e ele terá que apresentar, então, propor uma ação autônoma. outro requisito, conexão. E aqui, deve haver uma conexão relativizada, ou seja, deve haver afinidade de questões naquelas duas ações. Deve haver essa afinidade entre a ação proposta pelo autor e a ação proposta pelo réu, porque as duas vão tramitar em conjunto e certamente vão ser julgadas pela mesma decisão. Outro requisito, o réu deve ter interesse processual. é um dos pressupostos processuais, segundo parte da doutrina, a partir dessas mudanças feitas pelo novo CPC, ou, segundo outra parte da doutrina, ainda sustentando a permanência das condições da ação, o interesse processual seria uma condição da ação, sendo uma condição da ação seria também uma condição para a reconvenção, que é uma ação proposta pelo réu. Outro requisito, cabimento. É necessário que haja o cabimento da reconvenção naquele procedimento. Há procedimentos, por exemplo, dos juizados especiais cíveis em que a lei prevê o pedido contraposto, não prevê o cabimento da reconvenção. Então, o réu, ao apresentar a sua reconvenção, vai ter que verificar se a legislação prevê como cabível a propositura de reconvenção. E o último requisito, pagamento das despesas, se houver. E aí o Código de Processo Civil lança para os tribunais locais disciplinarem a respeito da cobrança de custas no caso de reconvenção. Ok? Então, aí você vai ter que verificar de que tribunal, a que tribunal pertence, em que tribunal tramita aquela demanda e verificar se há regulamentação a respeito do pagamento de custas para a reconvenção. Esses são, então, os requisitos para a propositura da reconvenção. Ok? Para finalizar, nós precisamos falar sobre revelia, que é também uma das formas de resposta do réu. E vamos ver o que a doutrina fala a respeito dela. Vamos lá? A revelia é a contumácia do réu. É o estado processual que se segue à ausência de contestação e que no direito brasileiro acarreta presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor. Fluência dos prazos por simples publicação dos atos decisórios no órgão oficial, acaso o revel não tenha patrono constituído nos autos e possibilidade de julgamento imediato do pedido. E essa é uma lição do professor Luiz Guilherme Marinoni. A revelia possui alguns efeitos. Vamos analisá-los. O primeiro efeito da revelia pode ser a presunção da veracidade dos fatos. Então, se o réu não apresenta a sua defesa, se ele silencia, serão presumidos de regra verdadeiros os fatos alegados pelo autor. De regra, porque depois nós vamos ver a possibilidade de mitigação desses efeitos da revelia. Segundo efeito, fluência dos prazos a partir da publicação. Ao ser revel, o réu não será mais intimado, caso não tenha advogado constituído nos autos, dos atos processuais e os prazos vão fluir a partir da publicação deles no órgão oficial. Terceiro efeito, preclusão para o réu na alegação de algumas defesas. Então, há determinadas defesas que não poderão mais ser levantadas caso o réu não se manifeste no prazo previsto e seja reputado revel. Outro efeito, possibilidade de julgamento antecipado da causa se ocorrer a presunção ou a confissão ficta. Então, nesse caso, esse último efeito da revelia, a possibilidade de julgamento imediato, é uma decorrência do primeiro efeito, da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Se ocorrer a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, pode-se dar o julgamento antecipado da LIDE, ou seja, não haverá necessidade de abertura da fase instrutória, não haverá necessidade de produção de outras provas que não sejam aquelas produzidas no processo, que já tenham sido produzidas naquele processo. Esses efeitos podem ser mitigados, que é a previsão do artigo 345. Vamos ver? A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344-C. Inciso 1º, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Inciso 2º, o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Inciso 3º, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Inciso 4º, as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Nesses casos, então, serão mitigados os efeitos da revelia. Vamos analisar lá o inciso 1º? Ele diz que, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, não se operará o efeito da confissão ficta. Ou seja, a defesa de um dos lites consortes vai aproveitar aos demais. Certo? Então, se um deles contestar a ação, essa contestação será aproveitada em benefício dos demais lites consortes. O inciso 2º fala do caso de um litígio versar sobre direitos indisponíveis. Ora, se os direitos são indisponíveis, se o réu não poderia, no caso, nesse caso, manifestar-se expressamente renunciando àquele direito, também não se pode concluir que ele possa, de forma tácita, confessar sobre os fatos relativos àquele direito por se tratar de um direito indisponível. O inciso 3º fala do caso de que a petição não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Aquele mesmo caso que nós já mencionamos, se a lei, em determinados casos, exigir que para a prova de determinado ato é necessário um documento específico, a prova desse ato não poderá ser feita a partir da confissão ficta, e sim somente a partir deste documento específico. Então, mesmo que haja revelia, ou seja, que o réu não apresente contestação, aquele ato não será presumido verdadeiro, se o autor não tiver trazido aos autos do processo o documento que a lei exija como prova do ato. E o último inciso fala das alegações de fato formuladas pelo autor quando forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Então, não é qualquer coisa que o autor possa alegar e diante da revelia do réu, o juiz vai considerar como se fosse verdadeiro. Não é possível isso. Então, o juiz vai analisar se as alegações são verossímeis. Caso elas não sejam verossímeis, ele não reputará verdadeiro o fato trazido pelo autor. Desculpa. Além disso, se os fatos alegados pelo autor estiverem em contradição com uma prova que o próprio autor juntou nos autos do processo, o juiz não considerará o fato verdadeiro e vai levar em consideração a prova produzida pelo autor. Era isso que nós tínhamos para falar sobre as respostas do réu. Logo, nós vamos falar a respeito das exceções na próxima aula. Nos vemos lá. Até mais!